Eu fiz a maior proeça das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro, traquejado no transporte Fui buscar uma vagada para o criador do norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte O mestizo era bravo, que até uma sombra invicia A filha do fazendeiro, molhando os lábios de cia Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse voo é tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de esfora e passei a mão na veia Peguei o mistiço a unha, rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava, fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteia, no primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra, desceu pulando furtado Saia a língua de fogo, gerava chique queimado Quando os cascos do mestiço, batiam no lajeado Parou berrando na esfora, ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio lhe cheiro E disse, você provou, serviam e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o prevenceiro Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu hiperflorido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu hiperflorido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Chora, chonadão Chora, chonadão É Valéria Barros É frio do Brasil Chonado e chorado Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais tirar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem ouro Não existe mais lugar pra mim Canta, quadrerito Perdi a ilusão da vida Porque eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morrer Quando no seu coração eu morri Sa senhora Vem regrada, não gente? Vem regrada, a gente dá vontade até Nem sei lá o quê De quê? Não sei lá, não sei lá Deixa pra lá É um dos grandes sucessos do triunfo da Raduri E agora, com o filho do Brasil. É aquele ônibus. Do Ronaldo Adriano. Grande Ronaldo Adriano. Não precisa mais virar-me rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Serte a ilusão da vida, por quê? Seus carinhos para sempre eu perdia O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Que bacana, hein? Bom também! Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer a minha dor Eu sou como um sabiá Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci Eu nasci naquela serra Num ranchinho No beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato Lá no mato a passarada Principia um barulhão Nessa viola Nessa viola Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Lá no mato Tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o chega quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nessa viola Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Menina não fique me olhando De lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zonho engatinhado Das perna bem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo envolado É chute no balde Que é prato quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quieto E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem A todos os cachaceiros Do Goiás Joga na palma Da mão Tchau, tchau Tchau, tchau Não termina no verão O outono Ele floresce O inverno É só paixão Eu pensei Que fosse fácil E esquecer Daquele amor Mas quando vem A saudade Dói demais A minha dor Quando vem A saudade Dói demais A minha dor Joga pra cima Goiânia E vocês vão Amém A... 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 A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta A namorada casada É ser muito atrevido Dá uma olhada No meu quarto, cinco, um do marido Sendo aquele não tem medo Da banda que tá no tempo dormido Eu, mas a minha mulher Fizendo a combinação Eu vou no bagote Ela não vai não Sábado passado Eu fui ela Ficou sábado Que vem ela fica eu vou Ficou sábado Ficou sábado Ficou sábado Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Mais forte Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Apertada aqui nós tá da vendo Mais uma, toca mais uma Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem não sou Tô preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Eu nome não sei Assino com X Meu Deus não fez nada Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou vivo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente Tô doente e não lembro o passado Tô doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Minha mente está apagada Um pedido e não lembro o passado Onde o passado Onde o passado Tem ano Vamos lá. Hoje vou voltar de mar... Me espera. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje o meu astral não tá com nada. Vou tomar cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me deixa. Meu coração está doou. Só quem já sofreu de amor... Canta comigo, vocês, vai. Do outro lado da cidade... Vocês. Uma diz que sou um bom amante. A outra diz que sou um bom amante. Se eu pudesse ficar com as tuas... Não estaria nesse baranço. Vou ter que fazer só um anelis. Porque não acho certo ser safado. Não estaria nesse baranço. 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 Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enxas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bombulhas e amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer bombulhas e amor Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti No recanto onde moro É uma linda passarela O cara O cara e jogando Tá cedo Bem pertinho Da janela Eu levanto Quando bate O sininho Da capela E lá vou Eu tô roçado Tem o Deus E sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinhada no ferreiro Papagaio Tacarela Eu ando de qualquer jeito De botina Ou de chinela Na roça se a fome Aperta Vou apertando A fivela Mas lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora Deixo cedo a cor tutela Eu levo meu viradinho Eu levo um fulginho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na tela Mas lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em língua É bom botão E na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai contar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para me lembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume Que me lembrar Que me lembrar Que me lembrar Como a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor Se hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Se um pedacinho dela que existe Com o fio de cabelo No meu paletó Lembrei De que foi de nosso amor Vivi De aquele fio de cabelo Com o fio Que já esteve mudado Em nosso amor Quando a gente ama E na vida e junto Da mulher amada Uma coisa toda É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar É hora de ir para a cama A gente começa a esteirar Por quem ama Da impressão que é A bem acidente Se hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe Com o fio de cabelo No meu paletó Lembrei Lembrei Se tu vem de nosso amor Divino Que aquele fio de cabelo Sofrido Já esteve mudado Em nosso amor Os passarinhos Nos enfeitam Os jardins E as florestas São iguais As melodias Vivem na alma Dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor pra rimar O construtor O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show Faz seu show Na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem-te-vim E a tarde na capoeira Canta triste a juriti Essa parte é triste Quando ouço um disparo De espingarda De espingarda Tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o gavião malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem piedade Deixa viu o canarinho No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fubá E a bombinha mensageira E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Foi pra nunca mais voltar Téia da cabi Do coronel Verduri Fiz um rancho de barro Amarrei com simpocambia Fiz na beira da lagoa Só para pesca trair Eu não me incomodo que me chamem de Caipira Todo lugar lindo canto, muita gente admira Eu não me incomodo que me chamem de Caipira Caipira é beijarismo quando cai na minha vida O chuar tem fogo a flecha, lá do barranco revira Eu sou grande pescador, também gosto de Caipira Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira Tô repiquida, viosa, contente o povo delira Se a tristeza está na festa e eu chego, ela se retira Vá do pão, vai lá do pé, até as moças suspiram Muita gente não conhece o cantar da coruí Nem sabe o gosto que tem, rapinga com sucupim Morando lá na cidade, não se come cambrilha É por isso que eu gosto do sistema do Caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Teodoro e Sampaio, só pra quem curte o modão Eita louco Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho, cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Amor, a vida é desse jeito Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até o gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher É melhor Ô, seu Toninho Ao passar pela velha porteira Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim Que emoção Eu estava chorando Porque minha angústia Chegava ao fim Eu confesso Que era meu sonho Rever a fazenda Por que me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que um dia bem cheio Que um dia bem cheio Eu me pegava De surpresa Proel Me aguardava Ao ver a fazenda Como transformou Quase todos Dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você, minha velha porteira Também não está como outrora reger Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos também encontrei Já não ouço as suas perdidas Seu triste e tangido lembrança me traz Porteira Na realidade Você é a saudade do tempo da infância E não volta mais Seu triste e tangido lembrança me traz A vida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei um remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço para Coromandão Coromandão, terra do Cleitaguerne, a banana Amém Do Goiás Saudoso Goiás Alô, Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora Cruzei os cerrados Cruzei os cerrados, chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos e belos cenários Ouvi os canários dos marcaubais Com massa distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo o que amo Na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Alô, Brasil! Quebrou tudo, Rio de Janeiro! É... Essas músicas dão uma saudade danada na gente Imagina vocês que estão assistindo esse programão especial Passei uma noite no rancho amizade Vivi na saudade o começo do fim A chuva caia naquele turgúrio Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que a mar era assim Por fim entreguei-me ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Aô! Paraná com a participação do Rio Negro Aqui no Arena Barreto Abraço pro Solimões que tá curtindo lá! Ô Solimões! Ah, Solimões, aquele abraço! Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando seguiu-me A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou seu rei Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua costa Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do Trio Parada Doura Obrigado Tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora viola Faz marulho, Campo Grande! Viola que não presta, vaga que não corta Se eu perder o quê? O que? O que? O que? O cabo da minha enxada, era um cabo bacana Não era de Guadambo, era de Cana Caiana Um dia lá na roça, me deu sede toda hora Joguei o cabo da enxada e joguei a chara fora Enxada que não presta, vaga que não corta Se eu perder o quê? Você pode passar Abulir! A fazenda do meu sou, faz de vista com a minha Presente de casamento, ele me deu, pois eu não tinha Com esse casamento, fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda, eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta, vaga que não corta Se eu perder o quê? Vocês não podem passar Abulir! Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando Eu venho de muito longe, do estado paraibando Eu gosto da Paraíba, mas sou Piracicabã No estado de Goiás, belezas também vão Lá está nossa Brasília, capital federal Fecho com chave de ouro, despedindo dos goianos Meu povo pode contar com esse Piracicabã Capião da minha voz e não pega pico Ramião da minha voz e não pega pico Também a mão de pilão não joga pico e pega O cabo da linha inchada não tem divisa A menina dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar O cano da carabina não vai dormir A porta do parafuso nunca deu fria A casa do João de Barro não tem rodeira A chassa não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinqueiro Eu me virei duas vezes e não sou de moda As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente escala Os baianos brincando de fadão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se estrava por um buraco na sala Eu me virei duas vezes e não sou de moda Eu me virei duas vezes e não sou de moda E aí E aí Amém. 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 Não sabia que as piranhas eram um perigo danado. Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro, derrubamos um boinágua, deu a ordem ao bombeiro. Enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro, toque logo esse boi velho, que vale pouco dinheiro. Era um monte de aspa grande, já ruído pelos anos. O coitado não sabia do seu destino tirando, sangrando com ferroalhas, o Araguaia foi entrando. As piranhas vieram loucas e o boi foram devorando. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado, a boiada foi nadando e saiu do outro lado. Naquelas verdes pastagens, tudo estava sossegado, disse o velho ao ponteiro, pode ficar descansado. O ponteiro revoltado, disse que barbaridade, sacrificar um boi velho, pra que essa crueldade, respondeu o boiadeiro. Aprenda essa verdade, que Jesus também morreu, pra salvar a humanidade. Aprenda essa verdade, que Jesus também morreu, pra salvar a humanidade. Aprenda essa verdade, que Jesus também morreu, pra salvar a humanidade. Aprenda essa verdade, que Jesus também morreu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.